Música Presidente da República, russo cidadão roto, ato participa em eleição presidencial, segunda volta. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, russo cidadão roto, ato participa em eleição presidencial, segunda volta. Presidente da República, Russo cidadão roto, ato participa em eleição presidencial, segunda volta. Presidente da República, Russo cidadão roto, ato participa em eleição presidencial, segunda volta. Presidente da República, Russo cidadão roto, ato participa em eleição presidencial, segunda volta. O total eleitor não resistiu à estação que ele foi a votar em 3.5% de 5.0% que eleitor não resistiu à eleição presidencial primeira volta. Eleitor não foi a votar em 3.5% de 5.0% 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 de 5.0%. Fátima Pereira, Ariseto Leite, GMN